Esse é o Ambernick RG353P, um novo console portátil que tá dividindo opiniões, mais ou menos que nem aquele vestido azul e preto, branco e dourado. A comunidade tá dividida se acha esse console bonito ou feio, me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião. E nesse vídeo eu vou falar sobre o tamanho da tela, sobre o sistema que ele roda, a potência dele e da onde que eles tiraram essa referência. O que eles estão fazendo aí não é nada inovador, mas mexe numa partezinha diferente do cérebro, o fator nostálgico. E lembrando, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Alguns de vocês podem achar que ele ainda é uma especulação, mas não. Eu sou parceiro do Ambernick, eu já entrei em contato com eles e eles me confirmaram que esse console existe e que vão enviar pro canal assim que ele estiver disponível. Como eu mencionei, a internet tá dividida se acha ele bonito ou não e já estão saindo aí alguns memes. Tem gente falando que ele parece mais um sutiã do que um console portátil. E de certa forma é verdade, não tem como negar. Mas eu tô muito animado com esse console, porque segundo essa imagem ele vai ser dual boot. Isso significa que ele vai rodar Android e Linux. E isso provavelmente quer dizer que ele usa o mesmo hardware do RG552. E se esse console tiver um preço competitivo com o Retroid Pocket 2+, que é um console que a gente sempre fala aqui no canal, eu ficaria bastante interessado nele. A gente consegue saber pelo nome dele que ele tem uma tela de 3,5 polegadas. RG significa Retrogaming. O 353 significa 3,5 polegadas. E 3 é a numeração que eles dão pro chip. Essa parte parece um pouco fora de lugar. Porque se ele vai ter o mesmo hardware do RG552, ele deveria terminar com o número 2. Tudo indica que ele termina com o número 3. E isso significaria que ele tem o hardware do RG503. Mas isso vem em conflito com essa imagem, que diz que ele vai ter Android e Linux. E o RG503 não roda Android. Pelo menos não é recomendado que rode Android dentro dele. Mas eu acredito que eles podem ter simplesmente deixado pra lá essa numeração. E colocaram ali dentro, muito provavelmente, o hardware do RG552. O RG552 consegue rodar PSP, Nintendo 64, Dreamcast, tudo isso tá rodando bastante bem. E uma coisinha ou outra de GameCube e Playstation 2, mas muito pouco. Agora eu vou te responder se eu gosto ou não desse design. Eu amo, tá? Eu gosto muito. Eu sei que tem gente que não gosta. Mas cara, eu tenho o Pocket Go S30. E pra mim, como fator nostálgico, só de olhar pra ele. Apesar dele não ter internet, não ter a melhor das telas, não ter update nunca. O sistema dele ser super limitado. Só o formato dele já é uma coisa maravilhosa. E pensar em ter um console feito ele, com uma tela na proporção 4x3. Que é melhor do que essa pra retro gaming. Com dois analógicos, tela touch, Android, Wi-Fi. É tudo que eu sonhei em ter aqui dentro. A impressão que passa é que a Ambernick tá clonando eles na cara dura. Dá até pra ver numa imagem que ele tá meio de lado, que talvez os gatilhos sejam até parecidos. O Pocket Go S30, se você conhece qualquer coisa de retro gaming, você deve saber que ele já tá clonando alguma coisa, certo? Ele tá clonando aqui, como vocês podem ver, o controle da 8BDOW. Dizem por aí que o designer da 8BDOW também desenhou o Pocket Go S30. Um não roubou o design do outro. Os dois, na verdade, roubaram o design do controle de Super Nintendo. Clássico. Basicamente, eles pegaram o controle de Super Nintendo e colocaram um console portátil ali dentro. Além disso, conseguiram colocar todos os botões de um Pro Controller atuais. Porque o controle de Super Nintendo não tinha botão de gatilhos, só tinha um botão de ombro de cada lado. E também tava longe de ter um analógico aqui dentro. Esse daqui é um outro controle da 8BDOW, numa outra cor, uma cor mais parecida com a original. Mas essas cores são pra imitar o Game Boy Tijolão DMG. Esses controles da 8BDOW são muito, muito bons. Tô deixando o link desse aqui na descrição. E essa semana deve sair um review sobre esse controle, porque eu tô apaixonado. 8BDOW é uma marca muito competente e com designers incríveis. Eu cresci jogando Super Nintendo, então é um fator nostálgico. Eu sinto uma sensação diferente, que toca de um jeito diferente quando eu olho esse console da Ambernic. Ele pode ser feio em alguns sentidos, mas ao mesmo tempo, eu quero muito, muito ter um. Tô feliz que a Ambernic vai enviar um aqui pra casa. Batendo o olho assim nele, eu tenho uma reclamação, uma coisa que eu gostaria que eles mudassem. Parece que tem bastante espaço de sobra ali no painel pra colocar botões maiores. O botão do Super Nintendo era muito maior e encaixava muito bem no dedão. Esse console parece ser bem grande, bem maior do que o Pocket Go S30. Eu acho que tem espaço de sobra pra colocar botões um pouco maiores ali. Mas o que eu sei? Eu sou só um youtuber retro-gamer que faz vídeos diários. Se eu pudesse adaptar, eu sempre mudaria algumas coisas. Uma coisa que eu realmente gostei nesse console é que ele já vem com Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth. É uma coisa que a Ambernic não tá muito acostumada a colocar. Tô muito feliz que tem nesse console. O RG552 não tem Bluetooth. Mas e você? Acha ele bonito? Acha ele feio? Qual preço você acha que ele vem? Será que a Ambernic vai se chutar lá em cima? Será que ela vai mandar um precinho legal pra competir com o Retroid Pocket 2+. Muita gente me mandou mensagem falando que é esse. Tá apaixonado e é tudo que sempre esperou. E eu vou te falar que parte de mim também, viu? Eu amo o Pocket Go S30 e gostaria que ele fosse um pouquinho mais potente. Muito em breve vai sair um tutorial ensinando a configurar ele agora em 2022. E lembra, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve e deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante.